Música Crise política em Honduras, o presidente deposto, Manuel Zelaya, anuncia o fracasso do acordo com o presidente golpista, Roberto Micheleti. Micheleti teria formado um governo de união nacional sem incluir representantes de Zelaya. O presidente deposto em 28 de junho afirmou que desta forma não vai reconhecer o resultado das eleições planejadas para 29 de novembro. A comissão instaurada para acompanhar o impasse em Honduras ainda não se pronunciou. Sobe para 13 o número de mortos durante um ataque de um oficial do exército americano em uma base militar no estado do Texas. O presidente americano Barack Obama lamentou o tiroteio na base militar de Fort Hood, que deixou 13 mortos e mais de 30 feridos. Ele classificou o episódio de uma horrível explosão de violência. O major Nidal Malik Hassan, autor dos tiros, teria atuado sozinho. Hassan é médico e foi promovido a major recentemente. Ele está hospitalizado e passa bem. O Tribunal Internacional para a ex-Yugoslávia designou um advogado para Radovan Karadzik. O julgamento do ex-líder sérvio na Bósnia foi adiado para o ano que vem. Acusado de genocídio durante a Guerra da Bósnia, Karadzik estava boicotando o próprio julgamento no Tribunal Internacional. Ele se defenderia sozinho, mas por causa das faltas constantes, o tribunal impôs um novo defensor. Ele tem até 1º de março de 2010 para elaborar sua tese de defesa. Ao menos 34 pessoas morreram num acidente de ônibus na cidade de Dharamsala, na Índia. Segundo moradores da região, o veículo perdeu o controle e despecou de uma montanha de 30 metros de altura. Segundo testemunhas, o ônibus estava superlotado. Jamie Foxx em dose dupla. O ator norte-americano protagoniza dois filmes que ganham destaque entre as estreias deste fim de semana. O diretor norte-americano Felix Gary Gray assina a direção de Código de Conduta. No suspense, a família de Clyde, personagem de Jared Butler, é assassinada dentro de casa. Os assassinos são capturados, mas o procurador Nick, papel de Jamie Foxx, é obrigado a soltar um dos suspeitos. Dez anos depois, este homem é encontrado morto. Clyde admite a culpa e é preso. Da cadeia, ele dá um ultimato. O Nick conserta o erro da justiça ou cada envolvido será morto. O drama O Solista, de Joe Wright, é baseado na história real do prodígio musical Nathaniel Ayers, vivido pelo ator Jamie Foxx. O músico, que desenvolveu esquizofrenia enquanto cursava o segundo ano na famosa Escola de Artes Performáticas, Juilliard, de Nova York, acabou se tornando um sem-teto nas ruas do centro de Los Angeles, onde toca violino e violoncelo. Em meio às comemorações dos 20 anos da queda do Muro de Berlim, a banda irlandesa U2 façou o gratuito na capital alemã. O histórico portão de Brandeburgo foi tomado por cerca de 10 mil fãs da banda irlandesa. Liderado por Bono Vox, o U2 interpretou seis canções como parte da entrega dos prêmios da rede MTV Music Europe. Uma homenagem à queda do Muro de Berlim, que será comemorada na próxima segunda-feira. Em 9 de novembro de 1989, as Alemanhas Oriental e Ocidental foram unificadas novamente, após a construção do Muro na década de 60. Caetano Veloso levou o Grammy Latino de melhor álbum de cantor-compositor com o novo trabalho de dia e de quebra. Levou-o na categoria Melhor Vídeo com o DVD em tributo a Tom Jobim, ao lado do rei Roberto Carlos. Caetano Veloso sobe ao palco do City Bank Hall em São Paulo hoje, amanhã e domingo. E é ele que encerra o Gazetarinhos de hoje. Tenha um excelente fim de tarde. Você nem vai me reconhecer quando eu passar por você, você nem vai me reconhecer quando eu passar por você. De cara alegre, dueto, feliz e mal como um palco, acendeu no seu escuro. Cascavel, reguçada na moita, concentrada e a folha. Eu já choro...